Salve, galera do canal! Tudo beleza? No vídeo de hoje, galera, eu queria te agradecer. Simplesmente agradecer você que me acompanhou todo esse ano, você que teve a sua vida chacoalhada pelas águas das adversidades, você que várias vezes pensou em desistir, você que já chutou o balde, já buscou o balde, você que tinha tudo, sabe, pra... sei lá, mano, fazer alguma outra coisa da sua vida. Mas até hoje você continua assistindo o meu conteúdo, você continua buscando a sua evolução, você continua buscando o seu progresso, a sua melhoria. Parabéns, mano. Parabéns porque a vitória é a consequência do percurso, sabe? Mas a melhor coisa que a gente pode fazer numa guerra é se manter de pé e manter posição, sabe? Então, parabéns você que mantém posição, você que faz um esforço danado pra acordar cedo todo dia, trabalhar, chegar em casa, estuda, dar o seu melhor por você. Parabéns, cara. Parabéns. Porque embora você talvez não tenha um perfil público, você não tenha seguidores, mas tem muita gente que se inspira em você, só que não falam, se inspiram em silêncio. Então não desista, mano. Não desista porque a fila do apoio, ela é sempre muito menor que a fila do parabéns. Quando você vencer, muita gente vai sair do spam e vai falar, mano, eu tava me inspirando em você. É isso aí. Então não desista, mano. Hoje, se eu tô onde estou, se eu conquistei o que eu conquistei, é graças a Deus, principalmente, e também a persistência, a se manter firme, a não olhar pra dificuldade. Quantas vezes eu pensei em desistir, galera? Quantas vezes eu desanimei? Quantas coisas aconteceram? Meus pais se separaram bruscamente. Eu tive quedas bruscas. Mas eu consegui encontrar forças da fraqueza, receber ajuda de pessoas, principalmente de Deus. mas consegui ali fazer o meu melhor. Então faça o seu melhor. Eu queria, do fundo do meu coração, que esse vídeo alcançasse o máximo de pessoas. Saiba de algo. Se você tá fazendo a coisa certa, se você tá fazendo os seus erros, bases pra você mudar a sua estratégia, sinais pra você rever a forma que você faz, se você é uma pessoa que aprende, se reinventa, se você tá fazendo as coisas de uma maneira certa, de você não tá pulando ninguém, passando a perna ninguém, diminuindo ninguém, invejando ninguém, se você tá fazendo o seu melhor por você, focado no seu progresso, ajudando quem você pode ajudar no meio do caminho, irmão, você já é um vencedor, cara. E pra essa vitória se manifestar através de um resultado, é só uma questão de tempo. Quando você tá na direção certa, a diferença entre você e o seu resultado é apenas um fator chamado tempo. Então não desista. Ah, mas eu vim, meu tempo passou, eu não consigo mais fazer a prova. Quem disse que uma prova tem a ver com a sua vida? Sua vida é muito mais que uma prova, sabe? Você acordar cedo, você fazer o seu melhor, isso aí já é mais do que uma prova que você é um vencedor, uma vencedora. Então, um grande beijo pra vocês, uma ótima transição de ano, sabe? Entenda que o ano vai transicionar, mas se a sua mente não transicionar, não mudar, se as suas atitudes não mudarem, né? Infelizmente, você não vai ver mudanças significativas na sua vida. Então, faça dessa transição uma oportunidade de você também transicionar a sua mente, suas amizades, suas escolhas, seus ambientes. E eu tenho certeza que vocês vão ver resultado na vida de vocês. Valeu? Galera, tamo junto. Vão pra cima, vão continuar 2024 aí avançando 1% todo dia. Bom ano novo pra vocês, boas festas. Aproveitem esse tempo. Descanse, estude, esteja com a sua família, faça o que você quiser fazer. Faça aquilo que te faça bem. Faça aquilo que vai ser produtivo pra você. Se você precisa de amor, de família, esteja com a família. Se você precisa estudar pra mostrar que você consegue estudar, vai estudar, mas seja feliz. Tamo junto.